Olá, boa noite para você. Estamos no ar com mais um Governo Agora. Foi lançado hoje o programa Genomas Brasil, que tem o objetivo de desenvolver pesquisas na área de genoma, que é a sequência completa do DNA que reúne todas as informações do organismo. Com esses dados vai ser possível saber se a pessoa tem predisposição para desenvolver doenças raras, doenças cardíacas ou algum tipo de câncer e, com isso, melhorar a prevenção. Além disso, é possível desenvolver novos tratamentos. O Genomas Brasil também prevê o financiamento de novas pesquisas e a capacitação dos profissionais de saúde do SUS. Nós estamos efetivamente focados em buscar o mapeamento do DNA de 100 mil brasileiros, em quatro anos, e isso vai nos dar capacidade de medicina de precisão. Um grande passo para nós entrarmos na elite no tratamento, na questão do tratamento de doenças no Brasil, através desse projeto Genomas Brasil. Isso, além da excelência no tratamento, nós temos a excelência também na questão dos gastos em si. Mesmo com a pandemia, a agricultura brasileira registra recordes de safra e de vendas para outros países. E o país quer ganhar ainda mais espaço lá fora. Em viagem a Portugal, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou de uma série de encontros com autoridades europeias e empresários. O objetivo é tirar do papel o acordo Mercosul-União Europeia e reforçar o compromisso do país com uma agricultura sustentável. Tive a oportunidade de colocar muitos dados, enfim, e algumas perguntas que se fazem aqui na Europa sobre a agricultura brasileira versus meio ambiente. Enfim, um debate claro, transparente, mostrando as boas coisas que o Brasil tem. E também algumas desinformações que temos aí, algumas perguntas sobre a Amazônia, se se produz lá ou não, enfim. Foi uma reunião que eu considero que tenha tido um resultado excelente. Foi uma visita muito proveitosa e disso tudo. Levo a impressão de que Portugal será um grande aliado do Brasil nessa jornada que teremos pela frente, nas discussões sobre o acordo União Europeia-Mercosul. A gente fica por aqui. Essas e outras notícias você confere seguindo nossas redes sociais. Uma boa noite e até amanhã.